A Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, realiza mais uma missão no exterior. Empresários catarinenses já embarcaram para os Emirados Árabes para participar da Big Five Show, Feira da Indústria da Construção do Oriente Médio. O objetivo da visita é conhecer as últimas tendências e tecnologias voltadas à sustentabilidade das construções. O evento, considerado o maior do Golfo Arábico, reúne 2.500 empresas de 53 países do mundo.